Olá pessoal, meus amigos, eu vou te dar uma olhada para a minha parte, para a minha parte, eu vou ler o que eu vou ler. Le chambre, la cuisine. Le chambre, la cuisine. Le chambre, la sonde a camera, cuisine. O que eu veer a não, é a luz. Agora, eu vou ler o que eu dê. Agora, eu vou ler. Eu vou ler. A gente, ele vai ler. Eu vou ler em casa, ele vai ler. Eu vou ler. Eu vou ler. Depois, eu vou ler. A gente, então, eu vou ler. Maison. Certo? Car. Dans notre maison, il y a un salon, trois chambres, une salle à manger, une cuisine, trois salles de bain, trois toilettes et une terrasse. La dernière en partie, nous avons aussi écrié à l'équipe de détails, on a parce que nous avons ici. Alors, les enfants, les enfants, les enfants et CHAM்BRE, les enfants et les enfants ont montré. Si vous avez tous vu des enfants, ils sont venus, ils ont dit nous, les enfants ont fait des coucheres. Nous avons nommé notre chambre. Notre chambre. Sada, sonda camara. Chambre, sonda camara. Bonjour, notre chambre est au premier étage. Bonjour, notre chambre est au premier étage. Sassiqal, bonjour, je la faisais suêto chante, frangilo quarte de né, sassiqal kenoste. Notre chambre, sada camara, est au premier étage. Père, premier, m'intelabh, pahla. Etage, pichlée part, jasi dèkha si, etage, m'aynée, manzil. Pahli, manzil, te sada camara, est. Pour aller dans notre chambre, il faut prendre, l'escalier. Both are innover, l'afaz aigene, de vich. Aote, annal, pahli, 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 dans notre chambre, il faut prendre, l'escalier. Versons la pahli, m'intelabh, il fautaud' chandre sa de cambra which don't look bitch sada camera por ali da not show um sade camera which janva este ilfo ilfo de maio menino já o rio 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 Ele diz que na verdadeira que ele exige. A primeira etagem é a duas chambres. A primeira etagem é a duas chambres. A chambra de nossos parentes está gauche. La chambre de nos parents éta gauche Sae de mata-pita da câmera khabbe hathe Essa é a última parte, depois assim, ela se derraia La chambre de nos parents éta gauche A gauche significa khabbe hathe Notre chambre éta droite Notre chambre éta droite Sae de mata-pita Sae de mata-pita Ad-pita Mane-e-saje-hat Ae, kuchh lefaz haggene Jho, es, page de te ayene Jho khas haggene Jina da, tiaan rakhna, zirururhi hai Premier, mtlb, pahla Pour, mtlb, for, jimian-grisie, tiaan-dhe Aale, jana Ilfo, zirururi hai, zirururi hoona Kishi khamnu, zirururi hoonda hai Jis-file, us-file ilfo, worth a day ne Frenchic Ilia, mtlb, there is, there are A, gauche, khabihat A, droite, sajihat A, gauche, khabihat A, droite, sajihat Dans, mtlb, vich, sajh khamre vich, dans notre chambre Ilia, othe hai, un grand lit, ek vada sa bistra, ek vada bed Pour, no, sajh vaste For us, pour, no, for us, sajh vaste To, edha, mtlb, sajh khamre vich, sajh vaste, ek vada bed hai, ek vada bistra hai Dans, notre chambre, ilia, un grand lit pour, no Ok, karim, bati, bati karine Ilia, une, table de nuit Un, bureau Et, un, placard Pour, ranger, nos, affaires Dovara perda Ilia, une, table de nuit Un, bureau Et, un, placard Pour, ranger, nos, affaires Phrer, bhoro, sajh navi, lafaz hai gane Tihan na, sunn dhe hai, sajh dhe hai gane Sabto, pehle, aiya hai Table de nuit Table de nuit Bed side table Asi, apne, bistradi Kandete Asi, saranay de kool Othi, chota, table, rakhi da hai Othi, kalam, rakhi, kawiz, rakhi, fone, rakhi Table de nuit Bed side table Jinnon kya janda hai Un, bureau Un, bureau Likhan, padhano, usteviya Asi, kamrhe, de wic Kahin, bari, eek, chota, ja Mez, rakhya, honda hai Jindra, likhan, padhano, de kam handa hai Un, bureau kya janda hai Un, placard Un, placard Eek, almari Pour, ranger, nos, affaires Pour, asi, hunne, thoڑi dier phelle Dekhiya, asi, matlab, honda hai For Ranger, matlab, honda hai Sali ke nal, rakhna Un, placard Pour, ranger Eek, kalamari Sali ke nal, rakhhan, vaste Ki, rakhhan, vaste No, za, fair No, za, fair Sada, saman Jou bhi, ki, si, da, saman Hooye In, journal Saman Teh, jit, tak, detail Is, ni, jara Mota, moota Kaya nao hai Ji, meera, saman Teh, kya, janda hai No, za, fair Agar, meera, saman Kao, vangy Thay, meza, fair Aethi, bachchi, kakhthe Gal, karri, ni, ta No, za, fair Sada, saman Sur, le, li Ilia, indra Vistre de, upar Sur, matlab, upar Teh, ane, la, no, charan Karna hai Sur Sur, le, li Li, milab, vistra Sur, le, li Ilia, indra Vistre de, upar Ech, chadar Ech, chadar hai Ilia, indra Ein, oraiye Ein, oraiye Oraiye, mitlep, sarana Oraiye, mitlep, sarana Et, une, couverture Et, une, couverture Couverture, kambal Couverture, mané, kambal Vara, padehde hai, pourrenou Sur, le, li Ilia, indra Ein, oraiye Et, une, couverture Vistre de, upar Ech, chadar hai Ech, sarana hai Teh, ek, kambal hai Jou, noue, lafaz Aine, tiyaan Rekhan Waale Ohegane Rongje Rongje Karna Mainé Salih Kenal Chiza Nuhu Rokhna Rongje Affair Kaafi Kaafi Sare Sare Chiza Hon Katiyaan Onan Nuhu Zikar Karna Hooye Teh Kya Janda Hai Saman Vast Affair Ilia There is Derar Dra Chadar Nuh Kya Janda Ohe Raiye Sarane Nuh Kya Janda Kuvay Kambal Nuh Kya Janda Umeed Hai Aethi Tak Sab Thik Hooye Ga Aghe Chal Daya Un Batche Ther O Yuh Kaehre Nuh Shombra Saad De Sond De Kambre Plural Is Gal Hoor Rhiya Nuh Shombra Un Aghe Kaehre Shack Shombra A Un Phaneth Shack Shombra A Un Phaneth Shack Matlam Hoon Da Harik Harik Kamer Vich Shack Shombra A Un Phaneth Har Kamer Vich Ek Kherki Hai Harik Kamer Vich Ek Kherki Hai Un Sald De Bain Un Sald De Bain As Padhyaya Si Sald De Bain Mane Nek Gusal Khana E Un Toilet Morik Toilet Hai Ilia Aussi Un Joli Lamp There Is Usi 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 Mato Asi Kansi Also There Is Also Ek Khoop Sourat Joli Mato Khoop Sourat Lamp V Hai Do He Khoop B Khoop Khooop Sourat Lamp V He uma lente e uma lente e uma lente. Tem também uma lente e um tapis em cada chambre. Em cada camada, uma lente e uma lente e uma lente. Agora, nós vamos fazer uma lente e uma lente. Em nossa chambre, em cada camada, tem muitos jogadores. Il y a beaucoup de joues. Béut sáre quílone hagane. Othe, béut sáre quílone hagane. Jou lafaz tiaan da kalma hagane. Fenêtre, quidki. Salle de bain, musulkhana. Tapie, galicha. Aussi, also, joly, masculine or feminine. Pulling and Strilling, dhonno da istamal dhasya. E extra laga ke. Jnada, mtlb, khuubhsúrat, cute, pretty. Jnou kia jandha hai. Jue, mtlb, khylone. Plural ichi lixhi lkhya gaya hai. Ais lagaya hoya. Aaglè dho jadini. Jnada, chong. Ekshi pahalekar chukkye hai. Boku, nama hai sade vasti. Boliyaan jana hai. Boku. Boku. Mtlb, honda hai. Boku. 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 Dhan noutre chombre il yá boku de juée. Boku, sare, khidangai hai gane. Jime jime aagye badangay. Ebyrikiyaan hor clear hanjimhaan jangan gae. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós temos uma grande cuisinha moderna. Maman prepara o repas para nós todos. Maman prepara o repas para nós todos. Mami, a nossa vida, a gente faz o nosso trabalho. A gente faz o nosso trabalho. Vocês já viram, Maman, nós vamos falar inglês em inglês. Nós vamos falar inglês em inglês. Maman, a gente fala em inglês. Maman, a gente. ou seja, prepare, preparada, 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 de rapa, rapa é um aluno-cummelagem, que é que as palavras de ferramenta, que são uma mãe de desenvolvimento de pó, como se quiser fazer morrer, preparada, preparada, o que é? no todos no todos no todos 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 agora agora vamos a ver o que é? em 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 uma coisa difícil dele é um frigo que é um frigo que nessa ultima não é como você quer que um pois em minha relíquia rzeczinha mas também em pessoal she canneia co-pringue renegio elegy emergia o filhinho na calame ele entre o ex-fecho de um Onde está o pão do pão do pão do pão do pão do pão. é aigualdade de vergonha é microondas 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 e e o 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